Bom dia, 10 horas e 1 minuto em Feira de Santana. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Estamos de volta com mais um programa Silvério Silva, na velocidade do tempo. O programa Silvério Silva tem tudo o que os outros não têm. Hoje é domingo 31 de março de 2024. Hoje é dia da integração nacional, festa da árvore, dia da saúde e nutrição. Hoje é dia 31, dia da revolução, 60 anos da ditadura militar. Hoje é também dia do aniversário de Silvério II. O tempo está bom em Feira de Santana. A lua estará minguante, dia 2. A temperatura está em 25 graus. 10 horas, 2 minutos e 33 segundos. A mensagem do dia. A mensagem do dia. Inspirados na palavra de Jesus A mensagem do dia. 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 O amor nosso, de cada dia, nos dai hoje e perdoai Perdoai-nos as nossas ofensas, perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tiveram bendito E não nos deixeis cair, cair em tentação Mas letraí-nos do mal, letraí-nos do mal É fácil participar do programa Silvério Silva Programa Silvério Silva, jornalismo sério e descontraído Oferecimento Café 2 de Julho, 30 anos levando mais sabor ao seu dia Puríssimos Suínos, uma empresa do Grupo Balbino Santana Forte Autopeças, nacionais e importadas Televendas 3024-4242 Nordeste, Rigação e Máquinas, Presidente Dutra E Avenida de Contorno Nordeste, mais que Rigação HM Móveis Planejados, Escritórios e Escolares 21 anos realizando sonhos Direção, Márcio Fontes Mundo Veterinário Equipamentos, Vacinas, Ações e Nutrição Farmácia e Clínica Veterinária Presidente Dutra, ao lado da TV Subaé Jefpel, uma das maiores distribuidoras de peças do Nordeste Jefpel, com 8 unidades em Salvador Feira de Santana, Natal e Aracaju Equipan, equipamentos para padarias Açougues e supermercados 3-2-2-5-16-22 Farmácias da Economia Tem uma sempre perto de você Delivery da Economia 3-6-2-5-37-77 Colégio Tayhane Pinheiro Matrículas abertas do berçário ao ensino médio 9-92-49-0011 Ou arroba Colégio Tayhane Pinheiro Destaques da Semana Oferecimento Café 2 de Julho 30 anos levando mais sabor ao seu dia Forte Autopeças Nacionais e Importadas CGU CGU aponta superfaturamento na gestão do prefeito Cubé Martins Filho Supremo Tribunal Federal Arquivou dois inquéritos contra o presidente nacional do PSD Gilberto Kassab Mais de 50 pessoas aguardam atendimento na fila da regulação Inclusive uma senhora idosa de 78 anos com AVC Operação Aeroleste apreende drogas no Largo do Marajó E a 67 apreende arma de fogo, munições e drogas em Humildes Pela pesquisa Paraná, Bolsonaro lidera a frente de Lula com 41,7% a 41,6% E Michele, esposa de Bolsonaro, também tem ampla empate técnico com Lula Ela tem 43,4% e Lula 44,5% Até 25 de março já somavam 2,3 milhões de casos de 758 mortes na epidemia de dengue Até a passividade da ministra da saúde O Tribunal de Justiça da Bahia derrubou a decisão judicial Que obrigava a Câmara de Vereadores tramitar e votar PL do Executivo sobre autorização para pedido de empréstimo de 160 milhões O Poder Legislativo tem autonomia para decidir a tramitação e votação de projetos de lei Agora 10 e 8 Programa Silvério Silva Mais de meio século informando, divertindo e contribuindo com o progresso da sociedade E agora fala o aniversariante do dia Sem fogo e sem férias Bom dia, bom dia SS, bom dia a nossa equipe, bom dia especial A você que está curtindo o programa Silvério Silva E começando aí com os parabéns, que não é agora o horário dos parabéns Mas tudo bem, muito obrigado a todos aí, já quero agradecer aqui as mensagens que eu venho recebendo aqui Quem eu não respondi, aguarde, viu que eu ainda irei responder Hoje, domingo 31 de março de 2024 Eu estou esperando a galinha, viu, estão caçando a galinha ali Dizem que vai rolar galinhada Você não é galo, né? É, eu estou esperando a galinha Mas eu estou esperando Não é galo Não é galo, estou atrás da galinha Como é sariguê, sariguê que gosta de galinha também Da hora que ele está correndo atrás da galinha, rapaz Pensei que era um galo Não é só sariguê não, eu também gosto de galinha Muito bem Então, o seguinte, hoje é domingo 31 de março de 2024 Já se passaram 90 dias do ano Estão faltando 275 dias para 2025 Estamos na 13ª semana do ano Hoje é domingo de Páscoa Dia da saúde e nutrição Dia mundial do backup Dia da integração nacional Dia internacional da visibilidade transgênero E dia que aconteceu o golpe militar em 31 de março de 1964 Há exatos 60 anos Lua minguante E a cotação para o dia O boi gordo em Feira de Santana Cotado no frigorífico a 230 reais O cacau em Ilhéus Arroba comum cotado a 687,30 O café em Onápolis A saca com 60 quilos está custando 895 Já a farinha em Salvador A saca com 50 quilos está custando 320 O feijão IDC O feijão carioca A saca com 60 quilos, 270 reais O frango em Feira de Santana O quilo vivo está saindo a 5,20 O ovino em G Que é arroba custa 360 Caprino 270 O milho em Ribeiro do Pombal está cotado a 70 reais A saca com 60 quilos A soja em Barreiras A saca com 60 quilos, 106,67 O suíno O quilo vivo em Feira de Santana Cotado a 6,39 O dólar comercial Está custando 5,01 reais O turismo 5,20 O euro 5,41 A libra 6,34 A taxa Selic Continua operando em 10,75% IPCA 0,83% A Bovespa Também em 0,33% O ouro operou positivo em 1,89% E o petróleo operou em alta de 0,1% O salário mínimo continua 1,412% Daqui a pouquinho estaremos destacando no programa Silvano, Silvano, atende aqui, SS É... Atende aí, por favor Daqui a pouquinho estaremos destacando no programa Luz para Todos Beneficiou 39,2 mil pessoas De janeiro a março Bahia e Vitória começam a disputar O título do Baianão Esse ano, hoje, hein? Quem é que leva a melhor? Bahia ou Vitória? Qual é a sua opinião? E ovos de Páscoa Você vai conferir dicas de consumo Para quem tem diabetes E a gente vai conferir isso agora Com o Fernando Alves Já que hoje é domingo de Páscoa Dia de comer um ovinho, né? De chocolate Vamos ouvir Reunião em família Comidas apetitosas E troca de ovos de chocolate Fazem parte da tradição da Páscoa A data, no entanto, acende o alerta Para quem precisa manter Uma alimentação mais restrita É o caso das pessoas com diabetes A doença afeta mais de 13 milhões de pessoas no Brasil De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, a SDB Priorizar ovos de Páscoa com maior teor de cacau Consumir fontes de proteína e de fibras, como saladas Antes de comer o chocolate E evitar refeições pesadas E grandes quantidades de bebidas alcoólicas São dicas importantes Segundo o médico endocrinologista Flávio Cadegiani Especialista em endocrinologia e metabolismo Ele recomenda ainda evitar alimentos fontes de carboidratos Então tenta evitar fazer dietas com grandes quantidades de arroz, massa Se ela for consumir ovos de Páscoa Nos ovos de Páscoa, ovos com maior percentual de cacau Também são mais importantes do que ter ou não açúcar São os ovos com maior percentual de cacau Acima de 70% de cacau Você tem aquela relação 70% cacau, 30% não cacau E com isso você tem boas gorduras que são nutritivas e você diminui o índice de glicemia De acordo com a SDB, o carboidrato é o nutriente que tem o maior efeito na glicemia Que é a concentração de açúcar no sangue A totalidade consumida se transforma em açúcar Por isso a contagem de carboidratos é importante Trata-se de uma estratégia Reunião em família, comidas apetitosas Quem não tem diabetes também deve ficar atento à alimentação E aproveitar a Páscoa com moderação É o que afirma o médico especialista em nutrologia, Yuri Elias Ele recomenda escolher chocolate sem açúcar com maior proporção de cacau Ou até mesmo opções vendidas por marcas de suplemento Que além de não ter açúcar, tem proteína Tendo esse tipo de cuidado, a gente consegue ter uma alimentação balanceada Mais saudável e ainda assim gostosa Que a gente consiga compartilhar com os amigos, com a família Que seja tudo prazeroso E que não tenha nenhum tipo de restrição Que faça mal, que fique um pouco mais chato Que a pessoa não consiga manter a um longo prazo Causado pela falta ou incapacidade de ação do hormônio insulina Responsável por quebrar as moléculas de açúcar O diabetes pode afetar os nervos periféricos Que transitam informações entre o cérebro e o corpo Causar complicações bucais como o gengivite E em casos mais graves, pode levar à morte Atividades físicas regulares, alimentação saudável E evitar o consumo de álcool, tabaco e outras drogas Podem ajudar a prevenir a doença Conforme o Ministério da Saúde Reportagem, Fernando Alves Valeu Fernando Alves, aí as dicas para quem vai comer o ovo da Páscoa Para a GFPel, distribuidora de autopeças que atende todo o Nordeste desde 1986 A GFPel é referência em peças elétricas automotivas, injeção eletrônica e mecânica Qualidade, menor preço e bom atendimento São oito unidades Em Salvador, Feira de Santana, Natal e Aracaju GFPel, um dos maiores distribuidores de peças do Nordeste Experimente os produtos da Puríssimo Suínos A gente já sabe o que é bom, Puríssimo Suínos Excelência em Qualidade, uma empresa do Grupo Balbino Santana E também para Mundo Veterinário Tem tudo para seus animais Bovino, caprino, aves Suínos e pet em geral Equipamentos, vacinas, rações e nutrição animal Farmácia e clínica veterinária Além de pet shop com banho e tosa Mundo Veterinário Mundo de produtos e cuidados para seu animal Avenida Presidente Dutra Ao lado da TV Subaé Você pode ligar 3625 9090 Se preferir o Instagram é Mundo Vete FSA Mundo Veterinário E você que é vendedor ambulante Fique atento ao credenciamento de barracas E food trucks para o esquenta da micareta Para se cadastrar, compareça ao Teatro Margarida Ribeiro No dia 3 de abril das 9h ao meio-dia Confira no site da Micareta de Feira Os documentos necessários para inscrição Prefeitura de Feira A gente faz mais pela Micareta E também, gente, estamos trabalhando Para Forte Autopeças Tem peças nacionais e importados Para veículos, vans e utilitários Tudo em até 10 vezes Você encontra na Forte Autopeças Avenida Maria Quitéria 3.366 Com entrega em domicílio Televendas e WhatsApp 30244242 Nordeste Irrigação Máquinas e Energia Sustentável 25 anos Oferecendo as melhores soluções no campo e na cidade Nordeste Mais que irrigação Presidente Dutra Avenida e Avenida de Contorno S.S. Chegou aqui um presente para mim, viu? Todo de preto Está ouvindo? Chegou um presente todo de preto aqui para mim Não estou ouvindo, estou vendo Está vendo aqui Não, Liz que trouxe o presente Liz que trouxe o presente Antes de você falar Eu quero lembrar Olha, Tonha dos Salgados Comunica a todos A abertura de uma nova loja Mais uma loja Tonha dos Salgados Inauguração amanhã Amanhã às 3 da tarde Na rua Primeiro de abril Primeiro de abril o que? A inauguração Na Fraga Maia É verdade, né? Mas é verdade Na Fraga Maia É verdade esse bilhete Vizinho ao Ao supermercado São Roque Primeiro de abril Amanhã Às 3 da tarde Às 3 da tarde Mais uma loja Tonha dos Salgados Agora fale, menina Agora sim Toda de preto Trouxe um presente de preto Para o preto Que está com caneca preta Com teclado preto Com microfone preto Hein? Minha camisa branca Minha camisa branca E aí, Liz Braga Bom dia Você estava sumida Estou sumida Mas agora eu estou Aparecida Aparecida? Liz Aparecida? Braga Isso não é nossa Mãe Ave Maria Nossa Senhora Nossa Aparecida Eu falei Nossa Senhora Nossa Aparecida É, tem a calma Liz Não esperou nem ela E molhar o bico Ela disse o quê? Hein? Diz que não Ave Maria Não, é nossa Ela disse que é nossa Ela disse nossa Ai, ai, ai Que confusão Bom dia, meu povo Que saudade Diga, meu povo Minha pova Meu povo Minha pova Bom dia Você estava cantando E dançando ontem Lá no Mercado de Arte Eu vi E foi? Porque eu não estava lá Você não me convidou Eu lhe falei Quando você for cantar Durante o dia Eu irei Ó gente Teve show no Mercado de Arte E de dia foi Três horas da tarde Esse show O Mercado de Arte Está se acabando Eu passei lá essa semana Não tem ninguém no Mercado de Arte Rapaz Fazer o que lá? Vazio eu passei Não, não é você fazer Eu estou falando O pessoal vai fazer o que lá? Com a atração do Mercado de Arte Vamos começar a fazer um Aí Aí só Tem atrações O prefeito Colbert Martins Da Silva Filho Com a palavra Tem que ter mais atrações lá Contratar Silveira e Silva Para fazer uns karaokê lá Liz, hoje você não veio trabalhar Vem dar trabalho, né? Eu vim dar trabalho Exatamente Daqui a pouco a gente conversa Dez horas, vinte minutos Para Manda em presentes Para Silveira e Segundo Que hoje é aniversário dele Ah sim, rapaz Por falar em presente Teve uma pessoa que me prometeu Um cambuí Até hoje não trouxe o cambuí Eu que não fui Não foi você não? É Uma pessoa aí Não sei quem foi Eu nem sei onde é que tem aquele negócio É, traga que é bom Para fazer chá Eu falei que meu pai gostava Lembrando aqui Lembrando aqui Pessoal acompanhando o nosso programa O doutor Beto Coelho Daqui a pouco vai estar no programa Antônio Gonçalves Júnior Antônio Cedrais do Sindicato Enivaldo do Papel Atinelli do Mega Antares ACC Materiais de Construção Olha aí Mano K Veículos Railança Palácio Roque da Dinúbia Tonha dos Salgados Doutor Fernando Oliveira Beto do Boteco do Peixe Urbano Também aqui O Júnior da Locadora Santana Max Ingetica É O Max Ingetica Não é Ele está também acompanhando o nosso programa Muito obrigado Daldete Nelson Dias Aí no Mercado de Arte Não Ele está lá no Piraguai Se eu souber É Carneiro da Oficina São José Também ouvinte do programa Bode também está ouvindo Marcelo Lima Hein Bode também está ouvindo Do Queijo Ralado Bom gosto Bode está ouvindo também Bode? Sim É Se tem carneiro tem bode também A bicharada toda ouvindo o programa É isso aí Muito bem É Tranquilamente Não é Meu amigo doutor Elcio Abreu Também ouvindo o nosso programa Nosso muito obrigado Acompanhando aqui É Guta do Ateliê É Ludo Point da Feijoada Ana da Maniçoba Rose Gourmet Djalma Rei da Pamonha Jacira do Vidro Muito obrigado a todos Acompanhando o nosso programa Agora em Feira de Santana 10 horas 22 minutos Para atacado 2 de julho Tem vinho San Martín Tinto suave O litro 15,89 unidade Sabonete Albany Fragrâncias 85 gramas 13,79 O pacote E café 2 de julho 114 reais E 95 centavos O fardo com 5 quilos Preços já vista Valido somente para clientes Com inscrição estadual Ou microempreendedor São as promoções do atacado 2 de julho Para farmácias da Economia Lojas em Santo Estevão Concessão da Feira Cruz das Almas Ipirá e Feira de Santana Diz que Economia 3625 3777 Equipan Tem tudo em equipamentos Acessórios e utensílios Para padarias Açougues Lanchonetes E supermercados Você quer montar seu próprio negócio E virar patrão Procure a Equipan Avenida Presidente Dutra 1736 Aqui nos Capuchinhos Bem pertinho da igreja 3225 1622 Lei e assine o Jornal Folha do Estado Cedio nas bancas Assinaturas 3321 8181 Também acesse o site Portaldafeira.com.br E fiquem bem informados Para Cordeiro, Restaurante e Lanchonete Tradição em Servir Bem Rua Sales Barbosa Esquina com a Capitão França 3221 9300 E também para H&M Móveis Tem tudo a preço de fábrica Móveis planejados Escolares e de escritório Há 21 anos Fabricando e realizando sonhos Pedidos 99972 9637 H&M Móveis Direção Márcio Fontes E o Colégio Tayane Pinheiro Do Bessário Ensino Médico Educação Sócio Emocional Oferecendo sem custo adicional Aulas de balé Karatê Futebol Vôlei Xadrez Inglês E Espanhol Diz que matrículas 992490011 Arroba Colégio Tayane Pinheiro 10 horas 24 minutos SS Tem alguma coisa aí? Porque eu tenho ali a hora do ouvinte, viu? Eu tenho muita coisa, não é alguma coisa? Mas antes eu quero lembrar o seguinte É que o trânsito de Feira de Santana Parece não ter chefia, coordenadoria, diretoria, agentes Ou parece que não tem ninguém para cuidar disso As vagas dirigidas a deficientes, a idosos, a carga e descarga e outras Estão sempre ocupadas por motos E o pior de tudo Se tem uma vaga em frente a uma loja A uma empresa, uma residência, casa qualquer Se o dono utiliza dessa vaga Ele utiliza o tempo inteiro É só para ele Ninguém tem mais direito Porque ele estaciona o carro dele e não retira por nada Outros pontos de ligeirinho Outros pontos de ligeirinho A gente não vê fiscalização Existem viaturas subindo e descendo Mas, na verdade, acredito e observo que A função do trânsito em Feira de Santana É só cobrar imposto É só multa Multa É uma fábrica de multa Assim também, demais também Agora são dez horas vinte e cinco minutos Dez e vinte e cinco Confirmando para você Continue participando do nosso programa Vinte e um zero um nove sete dezessete E se preferir, o WhatsApp é o nove nove oito dois nove setenta setenta Por falar em WhatsApp Nós iremos até o nosso WhatsApp Porque está na hora do ouvinte WhatsApp nove nove oito vinte e nove setenta setenta A hora, a hora do ouvinte Bom dia, né? A todos aí Programa Silveira Silva Do Vigilante Pinga Né? E desde já Parabéns aí, né? Para Segundinho Que a data se repita por dezenas e dezenas e dezenas de anos E pegando o gancho E também, né? O deputado Zé Neto também Parabéns também, né? Pelo dia Pelo aniversário Na escuta Sempre Vigilante Pinga Silveira Silva Bancada A família Rádio Sociedade Bom dia a todos Boa Páscoa para todos Uma ressurreição Que é a renovação da nossa vida Eu quero fazer o comentário Que é para ver se Zé Neto está escorregando na maionese Está pensando em Vila Olímpica Entendeu? E pensando ontem Saiu na Globo Jornal Nacional As obras inacabadas lá em Salvador As obras inacabadas pelo Brasil Aqui na Bahia Sem obra nenhuma Ele está pensando em Vila Olímpica Na certa Alguns Jogos das Olimpíadas Vai ser aqui em feira Um abraço a todos Vero Silva Bom dia Toda a bancada Bom dia Comunidade do Cazer Passando para Comunicar Amanhã Na Associação de Moradores A nossa reunião Conto com a presença de todos Um bom dia Para o Estílio Teles No Rio de Janeiro E bom dia Para todos nós E Deus nos abençoe Bom dia Bom dia Bom dia Silveiro Silva Silveiro II Paulo Silva Liz Braga E Maíla E Danilo E Clóvis Que está aí E parabenizar Silveiro II Pelo aniversário dele Felicidade mil Mais e mais Que a cidade se repita E sucesso E também Parabenizar o deputado Zé Neto Quem fala aqui é Genevaldo Felicidade Saúde e paz para eles Está bom? Sua aniversariante do dia É Genevaldo Bairro de Anjo Américo Em peso Ouvindo este bom Maravilhoso programa Valeu? E o alopatão Silva Bom dia Meu amigo Quero te desejar Um feliz aniversário Guerreiro Tudo de bom Na sua vida Que Deus te abençoe Ilumine seus caminhos Sempre Um abraço Um abraço Guerreiro Um abraço Grande SS Silveiro II Feliz aniversário Meu irmão Muita paz Saúde Felicidades para você E sempre com Jesus Principalmente nos momentos Mais difíceis da sua vida Hoje tem chocolate Hoje tem aniversário Valeu Dinho Um abraço Bom dia Pai Feliz aniversário Muitos anos de vida Amém Oh meu Deus Aí foi minha neta Gente Isis Que mandou esse recadinho Pra mim Chega a arrepiar Que coisa linda Ela me chama de pai Ô Zizi Obrigado Um beijo aí Pra minha filha Bianca E também pra Adriele Todas duas Viajando Nenhuma ficou aqui comigo Tá vendo como são as coisas? Se mandaram Me deixaram só Alô Lucinha Está aí preparando o almoço Quando eu chegar em casa Vou almoçar Hoje eu vou comer folha Hoje só vou comer folha Só porque Ela trouxe um presente Pra mim aqui A Liz Braga Eu vou comer folha Tudo na base da troca E abraçando também Meus amigos Daniel Lá da TV Subaé Que falou aí anteriormente E também O radialista Suede Cordeiro Obrigado aí Pela participação de todos vocês Nós estamos na hora Do intervalo comercial Tá na hora de beber Beber a melhor água Do Brasil Natural demais A única com pH 7.2 Essa aqui que eu estou bebendo agora Ela é com 510 ml Mas você encontra ela Com 10 litros Sabe aquele Aquele galão Que você carrega na sua casa Que é de 20 litros A natural demais Tem de 10 litros Você que mora só Ou é mulher Tem pouca força Vamos assim dizer Não tem muita força Igual a Liz Mas tem força Tem mulher que é forte Igual a Liz Porque quem pega Meus garrafões Para botar em cima Do negócio Sou eu Mas imagina você pegar Um de 10 litros Que é mais Acessível Porque o outro É o mesmo peso Do saco de ração É muito bem Muito bem Então tem o de 10 litros E também tem o de 20 litros Com alça É ótimo Para quem mora só Exato E para quem não aguenta Pegar tanto peso Ou não quer pegar tanto peso Tem aí a indicação Da água natural demais Com 10 litros Você encontra no posto Cajueiro 10 horas 31 minutos Nós iremos agora Ao intervalo comercial Liz Hoje vai fazer chá Ou só veio passear mesmo Liz Eu não sei Tem acerola Não sei não Se tiver acerola Pode ter chá Você que sabe Vai dar chá aqui Para o pessoal Esse aqui estava Morrendo de sono Uma noite sem dormir Porque ele disse Que não está tomando seu chá O de lá ficou gripado Passou duas semanas Sem trabalhar Porque não está tomando chá Oh meu Deus SS ficou de férias Entrou de férias Não voltou mais Por causa do chá Vou falar lá Que eu preciso de mais folga No domingo Então vamos agora Ao intervalo comercial Na sequência Tem muito mais Fique ligado aqui Na Sociedade News Diga SS Programa Silvério Silva Jornalismo Estrela fala né Depois do bloco ele fala Pior que não ilumina Fala pelo menos Ele fala depois do bloco Depois do intervalo Junto com Acredite se quiser Vai beber água agora Natural demais Programa Silvério Silva Jornalismo sério E descontraído Oferecimento Café 2 de julho Trinta anos levando Trinta anos levando mais sabor Ao seu dia Puríssimos suínos Uma empresa do Grupo Balbino Santana Forte Autopeças Nacionais e importadas Televendas 3024 Quarenta e dois Quarenta e dois Nordeste Irrigação e Máquinas Presidente Dutra E Avenida de Contorno Nordeste Mais que Irrigação HM Móveis Planejados Escritórios e Escolares 21 anos realizando sonhos Direção Márcio Fontes Mundo Veterinário Equipamentos Vacinas Ações e Nutrição Farmácia e Clínica Veterinária Presidente Dutra Ao lado da TV Subaé Jeff Pell Uma das maiores distribuidoras De peças do Nordeste Jeff Pell Com oito unidades em Salvador Feira de Santana Natal e Aracaju Equipan Equipamentos para padarias Açougues e supermercados 3225-1622 Farmácias da Economia Tem uma sempre perto de você Delivery da Economia 3625-3777 Colégio Tayhane Pinheiro Matrículas abertas do berçário Ao ensino médio 992-49-0011 Ou arroba Colégio Tayhane Pinheiro Silvério Silva Todo mundo quer ouvir Programa Silvério Silva Jornalismo sério e descontraído Silvério Silva Oferecimento Café 2 de Mucu G Chapada Diamantina Bahia Fazenda Sol do Paraguaçu Na altitude dessa rica terra É cultivado um dos mais premiados Cafés do Brasil Café 2 de Julho Aqui, desde 1991 Cultivamos o café arábica Da espécie Catuaí Amarelo e Vermelho Alinhando tecnologia Cuidado e amor Em todos os processos de produção O Café 2 de Julho Chega à sua mesa Para fazer parte da sua família Que café é igual a criança Você tem que ter muito cuidado Da hora que dá frua Até chegar à mesa do consumidor Café 2 de Julho Há 30 anos Aquecendo o seu coração A gente sabe Não dá para medir o infinito Mas dá para saber Quando ele começa Começa nos primeiros passos Na letra cursiva Em cima da linha pontilhada Nas contas simples Até as equações No jogo suado Na raça para vencer no coletivo Na dedicação E atenção ao próximo O amanhã se planta hoje O infinito também Chegar mais longe Fica mais fácil Quando o impulso Vem pela educação É por isso Que aqui no Colégio Tayhane Pinheiro O futuro é pensado Todo dia Do berçário Ao ensino médio Matricule-se já E alcance O infinito Equipam Equipamentos para panificação Supermercado Açougue Lanchonete Cozinha industrial Além de acessórios E serviços Na Equipam Você encontra balanças Expositores Máquinas de gelo Cervejeira Freezer horizontal e vertical Equipamento para batedouro Expositor de sorvete E balcão para laticínios Promoções inéditas Todos os dias Venha conferir Equipam Os melhores preços E pagamento facilitado Em todos os cartões Avenida Presidente Dutra 1736 Telefone 3225 1622 É fácil participar Do programa Silvério Silva Silvério Silva Facebook, Instagram Ou Youtube Silvério Silva Show E-mail Programa Silvério Silva Arroba Hotmail.com Telefone 2101 9717 WhatsApp 998269 7070 Programa Silvério Silva Jornalismo sério E descontraído Servidor da Prefeitura De Feira de Santana Aproveite seu convênio Farmácias da Economia Em parceria com o Sindesp Vá em uma de nossas farmácias Identifique-se e compre Siga Arroba Farmácias da Economia São 13 lojas Tem uma sempre perto de você Pensou em peças para manutenção? Forte Auto Peças tem a solução Aqui você encontra peças para o seu veículo nacional e importado Agora com novas instalações e atendimento personalizado Forte Auto Peças Fone 75 30 24 42 42 Água jorrando Irrigação O sol gerando energia Agilizando produção Facilitando o dia a dia Nordeste O campo e pra cidade É facilidade e parceria Tecnologia é solução Nordeste Irrigação Equipamento A combustão Nordeste 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 tem a solução Nordeste Nordeste Irrigação Na Presidente Dutra E agora na Avenida Contorno O programa Silvio Silva Tem tudo o que os outros não têm Este é o mosquito da dengue Ele é bem pequeno Mas causa um estrago enorme Um mosquito consegue colocar até 300 ovos em água parada Em poucos dias as larvas se transformam em novos mosquitos Que podem espalhar a dengue para milhares de pessoas Causando inclusive morte E você com apenas um gesto pode evitar tudo isso Não deixe água parada Sem água parada não tem mosquito Sem mosquito não tem dengue Fique bem informado no site portaldafeira.com.br Você sabe de tudo o que acontece em Feira de Santana e no interior da Bahia Acesse portaldafeira.com.br E fique bem informado Na panela que ela fez chuvada Que a rapaziada já tava esperando Toscanapeco, calabresa Servido na mesa Manda bem Todo mundo conhece o sabor A gente já sabe o que é bom Defumados, salgados, puríssimos Pra não sair do tom Puríssimos Puríssimos Por isso todo mundo vem Puríssimos Tem qualidade na mesa Defumados, salgados, suíno Puríssimos Com certeza Agora você encontra os nossos produtos no Atacadão São Roque Programa Silvio Silva Tem tudo o que os outros não têm Toca do Formiga O melhor peixe frito da cidade Cerveja bem gelada E um ambiente agradável Pra você confraternizar com os amigos Toca do Formiga Na Avenida Maralina No bairro do Sobradinho Oh, vamos acabar com o mosquito Vamos junto, galera Acabando com o mosquito A doença já era Oh, vamos acabar com a dengue Zica, chikungunya, macetando ela Não fique de pé na vamba Acabe com a dengue Acabe com ela Não deixe água parada Na telha, na loja E avise a galera É no verão que o bicho pega Então pegue a visão Que o mosquito já era Mas sozinho não dá Temos que nos unir Vamos todos juntos Mandar o mosquito Pra fora daqui 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 Oh, vamos acabar com o mosquito Vamos junto, galera Acabando com o mosquito A doença já era Gente, o assunto é sério Não deixe água parada E proteja sua família Se tiver sintomas Reforce a hidratação Não se automedique E procure uma unidade de saúde Dengue mata Saiba mais em saúde.ba.gov.br SUS, Secretaria da Saúde Bahia Governo presente Futuro pra gente Pra você que tá assistindo A nossa live Eu quero convidar você A baixar o nosso aplicativo TV Portal da Feira É bom demais ouvir Silvério Silva A alegria que contagia Mucu G Chapada Diamantina Bahia Fazenda Sol do Paraguaçu Na altitude dessa rica terra É cultivado um dos mais premiados cafés do Brasil Café 2 de Julho Aqui, desde 1991 Cultivamos o café arábica da espécie catuaí amarelo e vermelho Alinhando tecnologia, cuidado e amor em todos os processos de produção O café 2 de Julho chega à sua mesa para fazer parte da sua família O café é igual uma criança Você tem que ter muito cuidado Da hora que dá proa até chegar à mesa do consumidor Café 2 de Julho Há 30 anos Aquecendo o seu coração A gente sabe Não dá para medir o infinito Mas dá para saber Quando ele começa Começa nos primeiros passos Na letra cursiva Em cima da linha pontilhada Nas contas simples Até as equações No jogo suado Na raça para vencer no coletivo Na dedicação E atenção ao próximo O amanhã se planta hoje O infinito também Chegar mais longe Fica mais fácil Quando o impulso vem pela educação É por isso Que aqui no Colégio Tayhane Pinheiro O futuro é pensado todo dia Do berçário ao ensino médio Matricule-se já E alcance o infinito Equipan Equipamentos para panificação Supermercado, açougue Lanchonete, cozinha industrial Além de acessórios e serviços Na Equipan Você encontra balanças, expositores Máquinas de gelo Cervejeira Freezer horizontal e vertical Equipamento para batedouro Expositor de sorvete E balcão para laticínios Promoções inéditas todos os dias Venha conferir Equipan Os melhores preços e pagamento facilitado Em todos os cartões Avenida Presidente Dutra Mil setecentos e trinta e seis Telefone Três dois dois cinco Dezesseis vinte e dois É fácil participar do programa Silvério Silva Silvério Silva Facebook, Instagram ou YouTube Silvério Silva Show E-mail Programa Silvério Silva Arroba Hotmail ponto com Telefone vinte e um zero um Noventa e sete dezessete WhatsApp nove nove oito vinte e nove Setenta setenta Programa Silvério Silva Jornalismo sério e descontraído Servidor da Prefeitura de Feira de Santana Aproveite seu convênio Farmácias da Economia Em parceria com o Sindesp Vá em uma de nossas farmácias Identifique-se e compre Siga Arroba Farmácias da Economia São treze lojas Tem uma sempre perto de você Pensou em peças para manutenção? Forte Auto Peças tem a solução Aqui você encontra peças para o seu veículo nacional e importado Agora com novas instalações e atendimento personalizado Forte Auto Peças Fone setenta e cinco Trinta, vinte e quatro Quarenta e dois, quarenta e dois Água jorrando, irrigação O sol gerando energia Agilizando produção Facilitando o dia a dia Nordeste, o campo e pra cidade É facilidade e parceria Tecnologia é solução Nordeste, irrigação Equipamento a combustão Nordeste, Nordeste Nordeste tem a solução Nordeste, Nordeste, irrigação Na Presidente Dutra e agora na Avenida Contorno Programa Silvio Silva Tem tudo o que os outros não têm Este é o mosquito da dengue Ele é bem pequeno Mas causa um estrago enorme Um mosquito consegue colocar até trezentos ovos em água parada Em poucos dias As larvas se transformam em novos mosquitos Que podem espalhar a dengue Para milhares de pessoas Causando inclusive morte E você Com apenas um gesto Pode evitar tudo isso Não deixe água parada Sem água parada Não tem mosquito Sem mosquito Não tem dengue Fique bem informado no site Portaldafeira.com.br Você sabe de tudo o que acontece em Feira de Santana E no interior da Bahia Acesse Portaldafeira.com.br E fique bem informado Na panela aquela feijoada Que a rapaziada já estava esperando Toscana, peco, calabresa Servido na mesa Manda bem Todo mundo conhece o sabor A gente já sabe o que é bom Defumados, salgados, puríssimos Pra não sair do tom Puríssimos Puríssimos Por isso todo mundo vem Puríssimos Tem qualidade na mesa Defumados, salgados, suíno Puríssimos Com certeza Agora você encontra os nossos produtos No Atacadão São Roque Tem tudo o que os outros não têm Toca do Formiga O melhor peixe frito da cidade Cerveja bem gelada E um ambiente agradável Pra você confraternizar com os amigos Toca do Formiga Na Avenida Maralina No bairro do Sobradinho Ô, vamos acabar com o mosquito Vamos junto, galera Acabando com o mosquito A doença já era Ô, vamos acabar com a dengue E caixa e cungunha Macedando ela Não fique de pé na bamba Acabe com a dengue Acabe com ela Não deixe água parada Na telha, na loja e avise a... Sete minutos Estamos de volta aqui com o programa Silvério Silva Pela Sociedade News FM Cento e dois ponto um Feira de Santana, Bahia E olha só Pesquisa feita em Salvador Pelo Instituto Paraná Mostra o crescimento da aprovação Do governo Jerônimo Rodrigues De acordo com o levantamento realizado Entre os dias 22 e 27 desse mês 56,3% das pessoas ouvidas Aprovaram sua administração O que demonstra uma evolução Em relação ao que foi apurado A um ano 55,5% Jerônimo é aprovado por 57,2% Dos homens E 55,5% das mulheres Entre pessoas de 45 a 49 anos Sua aprovação vai a 62,6% Já entre os mais jovens 16 a 44 anos Jerônimo alcança níveis de aprovação Superiores a 50% Agora em Feira de Santana 10 e 48 E nós vamos agora Ao comentário Do jornalista Humberto Cedrá No programa Silvério Silva Política e gestão Com o melhor e mais atualizado Comentarista político da Bahia Jornalista Humberto Cedrá Oferecimento Jornal Folha do Estado Cedinho nas bancas Assinaturas 3321-8181 Bom dia Silvério Bom dia Humberto Bom dia Silvério Parabéns pra você Obrigado irmão Um abraço a todos Os colegas aqui Aqui presentes Obrigado pelo presente Oh por nada Não fica larbando Senão todo mundo vai querer Vai aguardar Vai aguardar Após o programa A abertura do mesmo Agora Interessante Ele está aniversariando Recebe presente Eu não estou E recebo também Olha pra isso Acabo de receber Este lindo presente Olha aí Olha aí Pra eu não ficar por fora O vinho que eu vim trazendo Para o Ouvinte Que primeiro ligar Para o programa Uma garrafa de vinho Eu estaria dado a você Pra eu não ficar perdendo Mas Qual a praça desse Desse vinho? É chileno É francês? Chileno Chileno Chileno? Chileno Ok Muito bom Pois é Nós temos uma situação nova Em Feira de Santana É que nos bastidores Tomei conhecimento É um fato Concreto Mas ainda Sem oficialização Que José de Arimatea Não sairá candidato E essa Essa situação Que eu passo aqui Também se aplica A mesma situação De Ronaldo Que não disse que é candidato Mas todo mundo sabe que é Então agora Todo mundo passa a saber Que Arimatea Não será candidato Aliás não é nem Arimatea Fala no nome dele Que era o nome citado O republicano Não terá candidato Em Feira de Santana E irá apoiar A candidatura De Zé Ronaldo E Indicando o vice Na chapa O que tira Uma possibilidade De Zé Chico Já tem o nome do vice Não participar Ainda não Deve ser um dos pastores Da igreja Eu quero aproveitar Quais são os nomes Já ventilados Por aí Para vice Dos principais candidatos Uns 20 Mas nada certo Ninguém dado Nem de nome Assim Mesmo essa situação Em que O O Partido O republicano Zé Chico Foi para o PDT Não tirar É Mas não foi lá Convite do partido Em Salvador Foi filiado aqui Com o rapaz Que é presidente Aqui em Feira Então não foi uma ação Do partido Se o Zé Chico Vem para cá E ele fortalece É o nome de peso Vem para cá Para o partido Para a gente ficar bem Não foi Foi uma questão localizada E também de Sérgio Carneiro Para filiar o partido Através Do presidente Aqui E o PDT Lança candidato Não Não vai lançar A prefeito não Tem chapa de vereadores Mas não sai Mas como é Falou tanto em Sérgio Carneiro Falou em Wilson Falcão Não falou esses dias Mas falou durante Umas duas semanas aí É Em Sérgio Carneiro E o O Wilson Falcão Mas o Wilson Falcão Pegou a cidadania E aí Falta ver Qual é a posição Que ele vai tomar Se vai lançar candidato Se não vai Mas ele insiste Dizer que quer o New Group E aí ele será O grande condutor Da campanha de Ronaldo Como coordenador Porque é o prefeito Da cidade E efetivamente Vai apoiar Como tem dito sempre Que é apoiar José Ronaldo Quem é citado Para vice de Zé Neto? Não tem citações Assim que eu veja Com consistência E agora não era não Viu senhor velho Negócio de vice É para deixar depois Como um fato novo É mas surge nome De A, B, C, D Mas é irrelevante Essa discussão agora Porque É Os nomes Nem se pronunciam Se os nomes Eu quero ser Eu posso ser chamado Tudo bem Mas se não existe isso Não tem como a gente Dar uma conotação Específica Uma coisa significativa Foi significativa De fato Que encontrou Uma candidata Adequada Para atender A todas as especificações De um candidato Junto E já disse isso aqui Para não repetir de novo Agora vem Essa possibilidade É da eleição É da eleição Ou da Esse apoio Que o republicano Dará Não lançando o candidato Mas não tem o nome Então não vou citar o nome Mas é da Universal Aí eu fico pensando Politicamente A gente sabe como é A vida Aí a Assembleia de Deus É Que tem mais de três vezes O número de obreiros Aqui em Feira do que é a Universal Não teve a oportunidade De lançar um candidato Aí outras igrejas Que rivalizam no tamanho Com a Universal Como a do Evangelho Quadrangular Por exemplo Que faz política Hoje em dia E eu não sou contra Eu acho até que deve Menos no púlpito Mas fora da igreja Acho que deve fazer Todos são cidadãos E tem Também vai ficar ressabiado E por que não Nós da Quadrangular Eu não falo nem nas outras Porque nunca se manifestaram De forma tão consistente Como a Assembleia está fazendo Principalmente aqui em Feira de Santana E eles não E eles não se preocupariam Mas a Assembleia deve ficar Um pouco ressabiada Eu acho Mas nós somos mais de três vezes Maiores do que a Universal A vice vai para a Universal E não vem para a gente Vai ter um ou dois lá Que começam a botar fogo E incensar o fogo Com gasolina E fica uma coisa agradável Mas já antecipo aqui Que irá acontecer isso Não é oficial Como não é oficial É natural O Zé Ronaldo também Porque ainda vai declarar isso E É um candidato Que eu não tenho dúvida Que está na frente Das pesquisas Mas eu vou falar Um A última vez Que Ronaldo Enfrentou o Zé Neto Ronaldo tinha Sessenta e quatro por cento Nesse período Mais ou menos Sessenta e sete Sessenta e quatro E Zé Neto Tinha catorze Eu gosto de ficar Olhando essas coisas Do passado Para ver no futuro Como é que fica Entendeu? Então Uma pesquisa Do Ibope Em outubro Em agosto De sessenta De dois mil e quatro Ronaldo Estava com sessenta e sete anos Desceu para sessenta e quatro No Ibope E Zé Neto Que tinha onze Subiu para catorze Esse foi um resultado Lá para o dia vinte e três Vinte e seis de agosto De dois mil e quatro Aí já tinha Essa posição Vamos ver agora Tem uma pesquisa Aliás Falando nisso aí Só boto para o pessoal Ficar lembrando A evolução das coisas Tem uma pesquisa aí Que foi encomendada Que o prazo é hoje Que vence Para a divulgação Uma pesquisa É uma pesquisa Que aí é meu sentimento É que está pau a pau Um com o outro Depende a pesquisa Não vai em todo o bairro Da cidade E as pesquisas Hoje em dia Para vocês Amigos ouvintes Ela Ela sofre De uma dificuldade De maior exatidão As pesquisas Davam dois Três por cento Hoje todas Se limitam A ficar na faixa De cinco por cento De margem de erro Por quê? Porque elas não entram Nos Minha Casa Minha Vida Elas não entram O pessoal não quer ir Na Minha Casa Minha Vida Para pesquisar Por uma série de fatores Que eu não consegui detectar Mas sei que não vão Não entram Então o que acontece Isso cria um desvio Você pegar um setor Mais abastado da cidade E ter um resultado Que favorece um candidato Mas esquece E deixa de dizer Que não foram Só para você ter ideia O impacto que isso causa São trinta Do Minha Casa Minha Vida Nas suas diversas faixas São mais de trinta e cinco mil Unidades Residências Entendeu? Olha que volume de gente Você tomando como Esse contingente De três pessoas Família No barato Que é mais A gente sabe que é São cento e dois Mil eleitores Um quarto Do eleitorado da cidade Então cuidado Se fulano Está na frente Lá em cima E Minha Casa Minha Vida Não fez não Aí tem impacto Até mesmo favorável A quem desponta na frente Com muito Ou a outro Ou a outro candidato Tudo isso pode acontecer Na eleição Mas tem um desvio Que tem que ser levado Em consideração Sim Disparou E Minha Casa Minha Vida Vai chegar aí E aí Ah não sei Então como não sei A pesquisa termina Ficando comprometida Num determinado momento Se nós formos observar Os detalhes Que levam a resultados Antes da eleição E no mais É a gente esperar Que aconteça isso Mas eu quero aproveitar Aqui agora E passar para os ouvintes E ter muito vereador Candidato Eu vou dar uma nota aqui Do que vai acontecer Nesse momento Nós teremos 22 partidos Ainda mesmo assim Disputando a eleição Desses 22 21 Preencherão Suas chapas O que você terá aí 440 462 Candidatos Aí tem o 22 Que é o PCO Nas últimas eleições Nas três últimas Na terceira lá atrás Lançou um candidato O professor da universidade Teve Quatro candidatos Nas duas últimas Teve Dois candidatos Mas eu tenho que contar Então Deveremos ter mais ou menos 470 471 O 439 Esse é o 488 Então esse é um quadro Para eliminar Mas do mês que vem Eu estando aqui Se Deus permitir Eu vou dizer aqui Mais dados Mais dados referentes A campanha de vereadores Porque são 480 Quase 500 Famílias Envolvidas No processo eleitoral Então Quando a gente está falando Aqui Eu não estou falando Sobre o episódio Da eleição Para 490 500 Pessoas Eu estou falando Para 500 Famílias Interessadas Num parente seu Num amigo seu Num vizinho seu Que é candidato E aí o interesse Por esse quadro Nesses dias Será intenso Por conta Desse envolvimento Pessoal e familiar Que faz com que As pessoas Queiram saber Como é que está O seu candidato O seu vizinho Até para jogar praga Mas de qualquer maneira Todo mundo se interessa Por isso Porque a cidade Fica efervescente E efetivamente Que o processo eleitoral Emociona Apaixona Vimos isso Em muitas outras eleições E a gente espera Que essa Situação Se configure Quero dizer Que desses partidos Não serão todos Que elegerão candidatos Terça-feira A 8 Farei Uma Darei uma opinião Vou botar no jornal Para ficar registrado Para dizer Se o Humberto falando antes Estava mentindo Vai ser Não É isso aí Eu vou dar A perspectiva Dos partidos Que podem Eleger Candidato Ou não Com a margem De erro Ínfima Isso Agora Porque são 22 E eu vou dizer Os candidatos Que tem condições De eleger a eleição E os candidatos Que vão bater na trave Essa bola Pode bater na trave Vem entrar Mas se for É um partido Dois Já será Vou deixar registrado Isso aqui Para o futuro Porque quem sabe Se essa não é minha última Eleição Onde eu fico fazendo Essa participação Não Porque tem uma hora Que cansa Tem uma hora Que já não vai mais Valer a pena Você já pensa em cansar Não Eu não vou morrer Sem cansar Se o velho Eu acho que é assim Mas já São 32 ou 35 partidos Na disputa São 22 Aqui em Feira Não Eu digo geral O O Nacional O país Não São 22 Que estão participando Do passagem Esse ano Sim Porque PCB Agora O PCB Se o velho Ele não Por exemplo Porque tem partido Que está 3 em 1 2 em 1 Entendeu Então aqui em Feira Já perguntou Vamos lá Aqui em Feira 22 Mais 2 Ligado a Geneto 22 24 Mais 1 ligado a Pablo 25 Pronto 25 partidos Para a eleição Porque estão em federação E aí ficam juntos É partido demais Não Não é não Se você fosse debruçar Na Argentina Tem mais do que a gente aqui Estados Unidos tem Pensa que é só É o democrata E o republicano Não é não Abre aí para ver Quantas partidas estão Estados Unidos Humberto Partidos pequenos Qual é o maior partido Brasileiro Qual é o maior Qual é o menor Olha O maior partido Brasileiro Hoje A gente só tem como dado O número de filiados Era o PMDB Até há poucos dias Ainda o MDB O MDB Ainda o MDB Não era o PT Não era o O O partido liberal De Bolsonaro O MDB é menor Estou dizendo Os grandes são esses aí Entendeu? Então é isso aí Ok Pois é Agradeço a audiência De vocês Mais do que Um comentário Carregado Do ponto de vista Mais dados Que vocês vão vislumbrar Para Destrinchar isso Durante o período eleitoral E vamos ver Pelo menos até agora Quer dizer Agora José Ronaldo Já alcança mais um partido O que é muito bom Só que se ficasse Para o segundo turno O impacto do apoio Seria melhor No meu ponto de vista Ok Humberto Muito obrigado Pela presença E até domingo No mesmo horário Com um novo comentário Sempre no horário Um abraço Se eu atrasei algum dia Amigos ouvintes É porque eu não lembro É normal Não, é porque eu não lembro Ok Onze horas Dois minutos Em Feira de Santana É bom demais ouvir Silvério Silva A alegria que contagia Hora certa Oferecimento Nordeste Irrigação e máquinas Presidente Dutra Próximo Programa Silvério Silva Jornalismo sério E descontraído Silvério Silva Oferecimento Café 2 de julho 30 anos levando Mais sabor ao seu dia Puríssimos suínos Uma empresa do Grupo Balbino Santana Forte Autopeças Nacionais e importadas Televendas 3024-4242 Nordeste Irrigação e máquinas Presidente Dutra E Avenida de Contorno Nordeste Mais que irrigação HM Móveis planejados Escritórios e escolares 21 anos realizando sonhos Direção Márcio Fontes Mundo Veterinário Equipamentos Vacinas Ações e nutrição Farmácia e clínica veterinária Presidente Dutra Ao lado da TV Subaé Jefpel Uma das maiores distribuidoras De peças do Nordeste Jefpel Com oito unidades Em Salvador Feira de Santana Natal e Aracaju Equipan Equipamentos para padarias Açougues e supermercados 3225-1622 Farmácias da Economia Tem uma sempre perto de você Delivery da Economia 3625-3777 Colégio Tayane Pinheiro Matrículas abertas do berçário Ao ensino médio 992-49-0011 Ou arroba Colégio Tayane Pinheiro Mucu Júlio Mucu Júlio Mucu Júlio Chapada Diamantina Bahia Fazenda Sol do Paraguaçu Na altitude dessa rica terra É cultivado um dos mais premiados cafés do Brasil Café 2 de Julho Aqui, desde 1991 Cultivamos o café arábica Da espécie Catuaí amarelo e vermelho Alinhando tecnologia, cuidado e amor Em todos os processos de produção O Café 2 de Julho Chega à sua mesa Para fazer parte da sua família Aqui café é igual uma criança Você tem que ter muito cuidado Na hora que dá proa Tem que chegar à mesa do consumidor Café 2 de Julho Há 30 anos Aquecendo o seu coração A gente sabe Não dá para medir o infinito Mas dá para saber Quando ele começa Começa nos primeiros passos Na letra cursiva Em cima da linha pontilhada Nas contas simples Até as equações No jogo suado Na raça para vencer no coletivo Na dedicação E atenção ao próximo O amanhã se planta hoje O infinito também Chegar mais longe Fica mais fácil Quando o impulso Vem pela educação É por isso Que aqui no Colégio Tayhane Pinheiro O futuro é pensado Todo dia Do berçário Ao ensino médio Matricule-se já E alcance O infinito Equipan Equipamentos para panificação Supermercado Açougue Lanchonete Cozinha industrial Além de acessórios e serviços Na Equipan Você encontra balanças Expositores Máquinas de gelo Cervejeira Freezer horizontal e vertical Equipamento para batedouro Expositor de sorvete E balcão para laticínios Promoções inéditas Todos os dias Venha conferir Equipan Os melhores preços E pagamento facilitado Em todos os cartões Avenida Presidente Dutra Mil setecentos e trinta e seis Telefone Três dois dois cinco Dezesseis vinte e dois É fácil participar Do programa Silvério Silva Silvério Silva Facebook, Instagram Ou Youtube Silvério Silva Show E-mail Programa Silvério Silva Arroba Hotmail ponto com Telefone Vinte e um zero um Noventa e sete Dezessete WhatsApp Nove Nove oito Vinte e nove Setenta e setenta Programa Silvério Silva Jornalismo sério E descontraído Servidor da Prefeitura De Feira de Santana Aproveite seu convênio Farmácias da Economia Em parceria com o Sindesp Vá em uma de nossas farmácias Identifique-se e compre Siga Arroba Farmácias da Economia São treze lojas Tem uma sempre perto de você Tem zoom Peças para manutenção Forte Auto Peças Tem a solução Aqui você encontra peças Para o seu veículo nacional E importado Agora com novas instalações E atendimento personalizado Forte Auto Peças Fone setenta e cinco Trinta vinte e quatro Quarenta e dois Quarenta e dois Água jorrando Irrigação O sol gerando energia Agilizando produção Facilitando o dia a dia Nordeste Por campo e pra cidade É facilidade e parceria Tecnologia é solução Nordeste Irrigação Equipamento A combustão Nordeste 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 Tem a solução Nordeste Nordeste Irrigação Na Presidente Dutra E agora na Avenida Contorno O programa de velho Silva Tem tudo o que os outros não têm Este é o mosquito da dengue Ele é bem pequeno Mas causa um estrago enorme Um mosquito consegue colocar Até trezentos ovos em água parada Em poucos dias As larvas se transformam Em novos mosquitos Que podem espalhar a dengue Para milhares de pessoas Causando inclusive morte E você Com apenas um gesto Pode evitar tudo isso Não deixe água parada Sem água parada Não tem mosquito Sem mosquito Não tem dengue Fique bem informado No site Portaldafeira.com.br Você sabe de tudo O que acontece Em Feira de Santana E no interior da Bahia Acesse Portaldafeira.com.br E fique bem informado Na panela Que ela fez chubada Que a rapaziada Já tava esperando Tos canapé Com calabresa Servido na mesa Manda bem Todo mundo conhece o sabor A gente já sabe o que é bom Defumados, salgados, puríssimos Pra não sair do tom Puríssimos Puríssimos Por isso todo mundo vem Puríssimos Tem qualidade na mesa Defumados, salgados, suíno Puríssimos Com certeza Agora você encontra Os nossos produtos No atacadão São Roque Tem tudo o que os outros Não tem Toca do Formiga O melhor peixe frito da cidade Cerveja bem gelada E um ambiente agradável Pra você confraternizar com os amigos Toca do Formiga Na Avenida Maralina No bairro do Sobradinho Ou vamos acabar com o mosquito Vamos junto galera Acabando com o mosquito A doença já era Ou vamos acabar com a dengue Zica, chikungunya Macentando ela Não fique de pé na bamba Acabe com a dengue Acabe com ela Não deixe água parada Na telha, na loja E avise a galera É no verão Que o bicho pega Então pegue a visão Que o mosquito já era Mas sozinho não dá Temos que nos unir Vamos todos juntos Mandar o mosquito Pra fora daqui 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 Ou vamos acabar com o mosquito Vamos junto galera Acabando com o mosquito A doença já era Gente, o assunto é sério Não deixe água parada E proteja sua família Se tiver sintomas Reforce a hidratação Não se automedique E procure uma unidade de saúde Dengue mata Saiba mais em saúde.ba.gov.br SUS, Secretaria da Saúde Bahia Governo presente Futuro pra gente Pra você que tá assistindo A nossa live Eu quero convidar você A baixar o nosso aplicativo TV Portal da Feira É bom demais ouvir Silvério Silva A alegria que contagia Mucu G Chapada Diamantina Bahia Fazenda Sol do Paraguaçu Na altitude dessa rica terra É cultivado um dos mais premiados cafés do Brasil Café 2 de Julho Aqui, desde 1991 Cultivamos o café arábica da espécie catuaí amarelo e vermelho Alinhando tecnologia, cuidado e amor em todos os processos de produção O café 2 de Julho chega à sua mesa para fazer parte da sua família Tem café igual a criança Você tem que ter muito cuidado Da hora que dá proa até chegar à mesa do consumidor Café 2 de Julho Há 30 anos Aquecendo o seu coração A gente sabe Não dá para medir o infinito Mas dá para saber Quando ele começa Começa nos primeiros passos Na letra cursiva Em cima da linha pontilhada Nas contas simples Até as equações No jogo suado Na raça para vencer no coletivo Na dedicação E atenção ao próximo O amanhã se planta hoje O infinito também Chegar mais longe Fica mais fácil Quando o impulso vem pela educação É por isso Que aqui no Colégio Tayane Pinheiro O futuro é pensado todo dia Do berçário ao ensino médio Matricule-se já E alcance o infinito Equipan Equipamentos para panificação Supermercado, açougue Lanchonete Cozinha industrial Além de acessórios e serviços Na Equipan Você encontra balanças Expositores Máquinas de gelo Cervejeira Freezer horizontal e vertical Equipamento para batedouro Expositor de sorvete E balcão para laticínios Promoções inéditas Todos os dias Venha conferir Equipan Os melhores preços E pagamento facilitado Em todos os cartões Avenida Presidente Dutra Mil setecentos e trinta e seis Telefone Três dois dois cinco Dezesseis vinte e dois É fácil participar do programa Silvério Silva Silvério Silva Facebook, Instagram ou Youtube Silvério Silva Show E-mail Programa Silvério Silva Arroba Hotmail Ponto com Telefone Vinte e um zero Um Noventa e sete Dezessete WhatsApp Nove Nove oito Vinte e nove Setenta Setenta Programa Silvério Silva Jornalismo sério E descontraído Servidor da Prefeitura De Feira de Santana Aproveite seu convênio Farmácias da Economia Em parceria com o Sindes Vai em uma de nossas Farmácias Identifique-se e compre Siga Arroba Farmácias da Economia São treze lojas Tem uma sempre perto de você Pensou em peças para manutenção? Forte Auto Peças tem a solução Aqui você encontra peças para o seu veículo nacional e importado Agora com novas instalações e atendimento personalizado Forte Auto Peças Fone setenta e cinco Trinta, vinte e quatro Quarenta e dois Quarenta e dois Água jorrando Irrigação O sol gerando energia Agilizando produção Facilitando o dia a dia Nordeste Pro campo e pra cidade É facilidade e parceria Tecnologia é solução Nordeste Irrigação Equipamento A combustão Nordeste 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 tem a solução Nordeste Nordeste Irrigação Na Presidente do... Em Feira de Santana Eletrônica E automotivas Qualidade Menor preço E bom atendimento Com oito unidades Em Salvador Feira de Santana Natal E Aracaju GFPel Um dos maiores distribuidores de peças do Nordeste Experimente os produtos da Puríssimo Suínos A gente já sabe o que é bom Puríssimo Suínos Excelência e qualidade Uma empresa do grupo Balbino Santana Também para Nordeste Irrigação Máquinas e energia suscetável Vinte e cinco anos Oferecendo as melhores soluções No campo e na cidade Nordeste Mais que irrigação Presidente Dutra E Avenida de Contorno Para Mundo Veterinário Tem tudo para o seu pet Também para o bovino Caprino Aves Suínos E pets em geral Equipamentos Vacinas Ações E nutrição animal Farmácia e clínica veterinária Além de pet shop com banho e tosa Mundo Veterinário Mundo de produtos e cuidados para seu animal Avenida Presidente Dutra Nove oito nove Ao lado da TV Subaé Três meia dois cinco Noventa noventa Eu falei Mundo Veterinário E atenção Você que é vendedor ambulante Fique atento ao credenciamento de barracas E fed Food Trucks Para o Esquenta da Micareta Para se cadastrar Compareça ao Teatro Margarida Ribeiro No dia três Das nove Ao meio-dia Confira no site da Micareta de Feira Os documentos necessários para a inscrição Prefeitura de Feira A gente faz mais Pela Micareta Onze e dezessete Agora Quem está no circuito Doutor Beto Coelho Doutor Beto Bom dia Bom dia Silvério Segundo Bom dia Ouvintes da Rádio Sociedade Uma das rádios mais antigas de Feira de Santana Bom dia Meu tio Silvério Silva Primeiro E bom dia Ouvintes Dessa conceituada Feira de Santana Silvério Eu queria falar sobre o Supremo Tribunal Federal Primeiro eu quero dizer o seguinte Aquele negócio de oito de janeiro Devia ser julgado pelo juiz federal E não pelo Supremo Tribunal Federal Porque nenhum envolvido naquele episódio Tinha foro privilegiado É a primeira coisa que eu queria dizer A segunda É que antigamente O Supremo Tribunal Federal Os ministros Andavam na rua Andavam no supermercado Tinha segurança Mas hoje o ministro Para ir no supermercado Na rua Tem de andar com a Polícia Federal E o Exército do lado Isso é um verdadeiro absurdo Terceiro é o seguinte A prisão do deputado federal Certo Mandou matar a Marielle Diz um meliciano Um meliciano Nada foi apurado ainda religiosamente Um delegado da Polícia Civil Do Rio de Janeiro Chefe da Polícia Civil Do Rio de Janeiro E um conselheiro Do Tribunal de Contas Do Rio de Janeiro Mas foi uma denúncia De um meliciano E qual é a competência A competência Tem o Supremo Tribunal Federal Só para julgar O deputado federal Agora O presidente O presidente Da Câmara E federal Deve examinar isso Com cuidado O deputado Vão caçar o deputado Antes de prova contundente Fixa Vão caçar Sim Sim Simuntaneamente Assim Com a vontade Do Supremo Tribunal Federal O Supremo Tribunal Federal Hoje Data vênia Com o máximo respeito Que eu tenho É É um órgão indesejável Pelo povo brasileiro Liberou Um ex Diziam Que era corrupto Lula Hoje Lula é o presidente Agora estão querendo Entender Bolsonaro Bolsonaro vai ser preso E o que é que acontece Depois Bolsonaro vai ser liberado Se candidata E ser elege Que país Nós estamos vivendo O povo está passando fome O povo está passando fome Agora Da esmola O povo não tem De gerar emprego Como Lula prometeu E até agora Não gerou esses empregos Alô? Ouvemos então O advogado Beto Coelho Que usou da palavra Através do nosso programa Meu tio Doutor Beto O que é esse Submarino comprado? Como? Esse Submarino Que Lula comprou O que é esse Submarino? Para a guerra O Brasil nunca se meteu em guerra Aquele Submarino É uma fortuna É uma fortuna E o povo passando fome Nós estamos em um país Desacreditado Infelizmente Eu sou brasileiro Gosto do Brasil Mas internacionalmente Nós estamos queimados Um abraço Meu tio Silvério Silva Ok meu sobrinho Doutor Alberto Coelho Aquele abraço Bom domingo Boa Páscoa Tá Pra você também Silvério E todos os ouvintes Dessa emissora Muito obrigado Atenção Tonha dos Salgados Avisa a todos Que estará abrindo Uma nova loja Amanhã Às 3 da tarde Na Fraga Maia Vizinho ao supermercado São Roque Nova loja Tonha dos Salgados Inauguração Amanhã Amanhã 1º de abril Às 3 da tarde Não percam Pois é Isso aí 11 horas 21 minutos Em Feira de Santana Cidade Plana E agora eu trago aqui Eu trago aqui A produtora Não é De eventos Maíli Coelho Maíli Pedreira Pedreira É porque eu falei Com o doutor Alberto Coelho Eu troquei Zé Coelho com ele Pedreira Não é Então Ela está aqui Ao nosso lado Estamos recebendo Essa visita maravilhosa Que na oportunidade Fazendo o lançamento De um novo número Da sua revista Noite e Dia Ela cumprimenta os ouvintes Bom dia Bom dia Silveira E bom dia a todos Os ouvintes É sempre uma satisfação Estar aqui É uma alegria Estar com você E dessa vez Divulgando a 13ª edição Da revista Noite e Dia Fizemos o lançamento Dia 26 No Charmã No Edifício Charmã No Restaurão de 5 Foi linda O lançamento Foi muito bonito Isso É Muito bonito mesmo E tivemos E tivemos vários empresários Que foi uma noite maravilhosa De network Muitas histórias inspiradoras De superação De sucesso Foi muito bonita mesmo Para quem não sabe Para quem não sabe Qual é a divulgação Que a sua revista Presta aos leitores Ó Nós divulgamos Vários segmentos Vários segmentos E tem Essa então Está maravilhosa Tem várias matérias Tem artigos De advogados De médicos Tem política É Entretenimento É uma variedade É uma variedade Sim É décima segunda Décima terceira edição Décima terceira edição Olha aí Já são treze números Treze edições Da revista Noite e dia E quantos exemplares Cada tiragem Cinco mil exemplares Cinco mil exemplares A gente coloca em clínicas Restaurantes Escritórios Delicatese Ela está disponível também Na Delicatese Fornari Na Atulio Vargas Então Esse ano Estamos falando muito De política Né Porque o que a gente Quer mesmo É que Melhore essa administração Sem rumo Cheio de interesse Pessoais Essa política De continuidade Precisamos de projetos Avançados Melhorando a saúde A educação A cultura A mobilidade Precisamos Com certeza Se o velho Acabar com essa Política de conservadorismo A gente tem que ter Um olhar mais amplo Tem que estar cheio De jovens Saindo da faculdade Cheio de ideias Novas Para compor Até a Câmara de Vereadores Né Para ter uma Câmara nova É verdade Reduzir a desigualdade Social Uma sociedade Mais igualitária Garantindo o acesso A outras oportunidades É o que a gente Está precisando mesmo Mudar um pouco A política Em Feira de Santana É A revista A revista É muito bonita Muito bem trabalhada Muito bem impressa Boa qualidade São quantas páginas? Essa aí tem 150 150 50 50 páginas? Isso É É Para não ficar cansativo Uma revista É uma revista Ótima para ler Com muitas fotos Bonitas De qualidade É verdade Muitas matérias Interessantes Parabéns pelas matérias Pela qualidade Do seu trabalho A revista É digna De ser lida De estar de mão em mão E eu acredito Que ela está em circulação Por toda a cidade Com certeza Muito obrigada Eu queria falar também Que quando eu vim aqui Do Caminho Para a rádio Eu vi você falando Sobre o trânsito Em Feira de Santana Eu queria pedir licença Para falar um pouco Pode falar Porque eu moro na Cidade Nova No bairro de Cidade Nova E todo dia eu pego ali A Fraga Maia Para chegar até a Calilândia Que é onde o escritório Da revista funciona E para sair da Fraga Maia Para chegar lá na Calilândia Dá trabalho todo dia de manhã Viu meu amigo Porque são várias sinaleiras O trânsito horrível Está começando a engarrafar Em cima do viaduto Precisa realmente Que tenha aí Uma engenharia de trânsito Para melhorar isso aí Porque está difícil Viu Fora isso A gente tem também O bairro da Cidade Nova Que está bem precário As praças estão feias As ruas feias Que foi o primeiro bairro Residencial de Feira de Santana Tem milhões de moradores A gente precisa Melhorar muito os bairros As ruas Você precisa de uma infraestrutura Feira de Santana Com certeza Sem dúvida O trânsito precisa melhorar E muito Bom O mais Pode acrescentar Sim Eu quero falar também Que no dia 7 de junho Vamos ter o lançamento Da próxima revista Que vem com aquela festa De homenagem Que você até já participou É uma festa bonita Esse ano vai ser um show De tecnologias Eu estou com um DJ maravilhoso Que é super antenado Entendeu? Vai ter muitas luzes Muitas músicas Muitas homenagens Estamos preparando uma festa linda Para o dia 7 de junho Da revista Noite e Dia E quem quiser saber mais Acessa o site Revista Noite e Dia .com.br Vai lá no Instagram Da revista Arroba Revista Noite e Dia Pois é Então a gente sabe Do seu carinho O seu cuidado A sua preocupação Para oferecer o melhor Para o público E eu participei De uma de suas festas Até hoje Eu tenho saudade Me sinto contente Feliz Já está convidado Para a próxima E agradeço antecipadamente Ah, quero lhe agradecer Também pelo presente Que acabei de receber Muito obrigado Olha a gente Aqui que ela me trouxe É uma limpedreira Me trouxe de presente Aqui uma sacola Cheia de novidades Vinhos e chocolates Não estou aniversariando Mas também estou sendo Presenteado aqui Muito obrigado Muito agradecido Sucesso em seu trabalho Eu que agradeço Muito obrigada Mais coisa a falar? Não, eu quero agradecer Pela oportunidade E dizer que a revista Já está circulando Na cidade Em clínicas Restaurantes É E aqui Essa distribuição Para o pessoal aqui É, eu trouxe umas Aqui para a sua equipe Para os convidados Que ainda vão aparecer Aqui hoje, né? Ok Tá bom, muito obrigada Eu que agradeço O programa está À suas ordens Obrigada, querida Tenha um santo dia Igualmente Ok Falamos então Com a limpedreira É, lançamento Da sua revista De número 13 À noite e dia Revista À noite e dia Décima terceira edição Agora em espera de Santana À onze horas Vinte e oito minutos Para atacar Do dois de julho Se envia um São São Martim Tinto Suave O litro Quinze e oitenta e nove Unidade Bombou Bell Sortido Cento e oitenta Gramas Cinco e quarenta e nove A caixinha Papel higiênico Dois de julho Dois de julho Folha dupla Neutro Trinta metros Setenta e cinco e noventa e nove O fardo Preços de avista Válido somente Para clientes Com inscrição estadual Ou microempreendedor Também para cordeiro Restaurante Lanchonete Tradição Em Sevi Bem Rua Sales Barbosa Esquina com a Capitão França Três dois dois um nove três zero zero HM Móveis Tem tudo a preço de fábrica HM Móveis Móveis planejados Escolares E de escritório Há vinte e um anos Fabricando e realizando sonhos Pedidos Nove 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 sete dois Nove meia três sete HM Móveis Direção Mácio Fonte Também para forte Autopeças Nacionais Importados Peças para veículos Vans e utilitários Tudo em até dez vezes Dez vezes você encontra na forte Autopeças Avenida Maria Quitéria Três mil trezentos e sessenta e seis Com entrega em domicílio Televendas e WhatsApp Trinta vinte e quatro Quatro dois quatro dois Para farmácias da Economia Lojas em Santo Estevo Conceição da Feira Cruz das Almas Ipirá e Feira de Santana Diz que Economia Três mil e dois cinco Trinta e sete 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 Alô Zelton Alô Dona Naná Estivemos juntos ontem Né Zelto Zelto estava aí Em casa Em plena natureza Ah meu Deus do céu Cadê Flavinho Zelto Para Equipan Tem tudo em equipamentos Acessórios e o tecido Para padarias Açougues, lancionantes Supermercados Um monte do seu próprio negócio Equipan Fica na Avenida Presidente Dutra Mil setecentos e três Seis capuchinhos Próximo à igreja Equipan Certeza de bons negócios Três dois dois cinco Dezesseis vinte e dois Eu quero abraçar O pessoal lá na rua Brasil Atrás do antigo Kaique Meu amigo Régido Carro de som Cabelinho Bileu É Bileu? É E Natan Todo mundo lá Acompanhando o nosso programa Muito obrigado Pelo carinho da audiência Quem também está acompanhando É Minha amiga Nilza E Mara É no Sobradinho, né? É rapaz Todo mundo Acompanhando aí o programa Eu falei em Zelto Zelto está aqui É Mandando feliz aniversário Obrigado viu Zelto Alô Joel Meu amigo Joel Também agradecer aqui O Duvalino Santana Que me parabenizou O Max Da Max Injeticar Valeu Max Obrigado pela lembrança O PM Rui O meu amigo Parrudo Rapaz O pessoal aqui do grupo Minha Prima Nauvinha Lá de Cachoeira Também O Rizomário Lobo O Cleiton Lima Rapaz Tanta gente aqui O meu amigo Luciano Que é veterinário Alô Luciano Obrigado A Marli Enfim Tanto Tantas pessoas aqui Que estão me parabenizando A Simone Cardoso Obrigado Daqui a pouquinho Eu faço um apanhado aqui Com o nome de todos Que estão me parabenizando Tá bom? Agora se é Se nós temos O interno mais antes Clóvis Estrela Clóvis Estrela Estrela Vamos lá meu Bom dia Bom dia Silvério Silva Bom dia Silvério Segundo O que é o seu nome É o primeiro a sair na chamada? Rapaz Aí foi uma 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 gentileza sua É? E que ele falou Que produzia essa vinheta Foi eu É você Você é o produtor do programa Ai 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 Junto com Danilo Pastor É? Grande Danilo IPS É Paulo Silva Ele quando vem pra o programa Ele sai de férias Aliás ele É exatamente Sai de férias Mas ele voltou Aí quando ele termina Ele entra de férias Mas ele voltou hoje Até agora não compareceu Compareceu aqui não Mas é Gabriel Gabriel apareceu aí Gabriel tá trabalhando Vamos com Acredite se quiser Rapidinho Dá um recado aqui no salto Rapidinho Rapidinho Um minutinho Vai Abraçar o Aurélio Aurélio na farmácia Drink Seu Manuel da Galinha Oi Tem galinha hoje Tem galinha Paulo disse Paulo disse que Acaba pulando no prato E hoje aqui tem Galinha pulando no prato É Você precisa ver Eu vi ali O Pingo preparando a galinha Galinha gorda Até galinha o cara Prepara Chegou Saiu de férias Depois vai entrar de férias E rapidamente abraçar também A Elias lá no Genipapo Também Zizi Nem chegou Nem chegou de férias Já vai sair de férias Já vai sair de férias Nessa eu já vai chegando É um tempinho rápido Nem por currículo Na audiência também O Rosalvo na Fazenda Oliveira Na Fazenda Moringa e Oliveira dos Campinhos Né Codivital no Alecrimiúdo Dona Joilma e João da FEMACO E todos os ouvintes do programa Silvério Silva Este canhão de audiência da Sociedade News Olha, você estava falando sobre o trânsito Olha, você estava falando sobre o trânsito A Mairin também falou sobre o trânsito Eu quero avisar que o prefeito Colbert Martins está ouvindo o programa Está atento às reclamações E aproveitou para me parabenizar Quero agradecer aqui ao prefeito Colbert Martins Pela lembrança do meu nome E ele avisa que está ouvindo o programa Então toda sugestão aí é válida Porque o prefeito está acompanhando atentamente o programa Silvério Silva Ok, agradeço ao prefeito Colbert Martins Pela preferência, pela audiência ao nosso programa Vamos em frente, 11h34, acredite se quiser Exótico Bizarro Incrível Silvério Silva E o acredite se quiser Pois é, um homem desempregado Achou 95 mil reais Que caiu de um avião Ele foi a um banco e entregou o dinheiro O dono do dinheiro apareceu Mas não deu nada ao rapaz A peruana Lina Medina Teve a primeira menstruação aos 3 anos de idade Com 5 anos e 7 meses Teve o primeiro filho Pesando 2 quilos e 900 gramas O parto foi cesário Em Minas Gerais Um agricultor colheu um quiabo Medindo um metro de comprimento Uma menina nasceu com dois rostos Quatro orelhas Dois narizes Quatro olhos Duas bocas E um homem impotente Foi ao médico Para procurar uma cura O médico recomendou Usar carne de urubu Para aumentar o desejo sexual Acredite se quiser Programa Silvério Silva Jornalismo sério e descontraído Hora certa Oferecimento Programa Silvério Silva Jornalismo sério e descontraído Silvério Silva Oferecimento Café 2 de Julho 30 anos levando mais sabor ao seu dia Puríssimos Suínos Uma empresa do Grupo Balbino Santana Forte Autopeças Nacionais e Importadas Televendas 3024-4242 Nordeste Irrigação e Máquinas Presidente Dutra E Avenida de Contorno Nordeste Mais que Irrigação H&M Móveis Planejados Escritórios e Escolares 21 anos realizando sonhos Direção Márcio Fontes Mundo Veterinário Equipamentos Vacinas Ações e Nutrição Farmácia e Clínica Veterinária Presidente Dutra Ao lado da TV Subaé Jeff Pell Uma das maiores distribuidoras de peças do Nordeste Jeff Pell Com oito unidades em Salvador Feira de Santana Natal e Aracaju Equipam equipamentos para padarias Açougues e Supermercados 3225-1622 Farmácias da Economia Tem uma sempre perto de você Delivery da Economia 3625-3777 Colégio Tayhane Pinheiro Matrículas abertas do berçário ao ensino médio 992-49-0011 Ou arroba Colégio Tayhane Pinheiro Silvério Silva Todo mundo quer ouvir Programa Silvério Silva Jornalismo sério e descontraído Silvério Silva Oferecimento Café 2 de Julho 30 anos levando mais sabor ao seu dia Puríssimos Suínos Uma empresa do Grupo Balbino Santana Forte Autopeças Nacionais e Importadas Televendas 3024-4242 Nordeste, Rigação e Máquinas Presidente Dutra E Avenida de Contorno Nordeste Mais que Rigação HM Móveis Planejados Escritórios e Escolares 21 anos realizando sonhos Direção Márcio Fontes Mundo Veterinário Equipamentos, Vacinas, Rações e Nutrição Farmácia e Clínica Veterinária Presidente Dutra Ao lado da TV Subaé Jeff Pell Uma das maiores distribuidoras de peças do Nordeste Jeff Pell Com oito unidades em Salvador Feira de Santana Natal e Aracaju Equipan Equipamentos para Padarias Açougues e Supermercados 3-2-2-5-16-22 Farmácias da Economia Tem uma sempre perto de você Delivery da Economia 3-6-2-5-37-77 Colégio Tayhane Pinheiro Matrículas abertas do berçário ao ensino médio 9-92-49-0011 Ou arroba Colégio Tayhane Pinheiro Silvério Silva Todo mundo quer ouvir Programa Silvério Silva Jornalismo sério e descontraído Silvério Silva Oferecimento Café 2 de Julho 30 anos levando mais sabor ao seu dia Puríssimos Suínos Uma empresa do Grupo Balbino Santana Forte Autopeças Nacionais e Importadas Televendas 3024-4242 Nordeste Irrigação e Máquinas Presidente Dutra E Avenida de Contorno Nordeste Mais que Irrigação HM Móveis Planejados Escritórios e Escolares 21 anos realizando sonhos Direção Márcio Fontes Mundo Veterinário Equipamentos Vacinas Ações e Nutrição Farmácia e Clínica Veterinária Presidente Dutra Ao lado da TV Subaé Jefpel Uma das maiores distribuidoras de peças do Nordeste Jefpel Com oito unidades em Salvador Feira de Santana Natal e Aracaju Equipan Equipamentos para Padarias Açougues e Supermercados 3225-1622 Farmácias da Economia Tem uma sempre perto de você Delivery da Economia 3625-3777 Colégio Tayhane Pinheiro Matrículas abertas do berçário ao ensino médio 992-49-0011 Ou arroba Colégio Tayhane Pinheiro Silvério Silva Todo mundo quer ouvir Programa Silvério Silva Jornalismo sério e descontraído Silvério Silva Oferecimento Café 2 de Julho 30 anos levando mais sabor ao seu dia Puríssimos Suínos Uma empresa do Grupo Balbino Santana Forte Autopeças Nacionais e Importadas Televendas 3024-4242 Nordeste Irrigação e Máquinas Presidente Dutra E Avenida de Contorno Nordeste Mais que Irrigação HM Móveis Planejados Escritórios e Escolares 21 anos realizando sonhos Direção Márcio Fontes Mundo Veterinário Equipamentos Vacinas Ações e Nutrição Farmácia e Clínica Veterinária Presidente Dutra Ao lado da TV Subaé Jeff Pell Uma das maiores distribuidoras de peças do Nordeste Jeff Pell Com oito unidades em Salvador Feira de Santana Natal e Aracaju Equipan Equipamentos para Padarias Açougues e Supermercados 3225-1622 Farmácias da Economia Tem uma sempre perto de você Delivery da Economia 3625-3777 Colégio Tayhane Pinheiro Matrículas abertas do berçário ao ensino médio 992-49-0011 Ou arroba Colégio Tayhane Pinheiro Silvério Silva Todo mundo quer ouvir Programa Silvério Silva Jornalismo sério e descontraído Silvério Silva Oferecimento Café 2 de Julho 30 anos levando mais sabor ao seu dia Puríssimos Suínos Uma empresa do Grupo Balbino Santana Forte Autopeças Nacionais e Importadas Televendas 3024-4242 Nordeste Irrigação e Máquinas Presidente Dutra E Avenida de Contorno Nordeste Mais que Irrigação HM Móveis Planejados Escritórios e Escolares 21 anos realizando sonhos Direção Márcio Fontes Mundo Veterinário Equipamentos Vacinas Ações e Nutrição Farmácia e Clínica Veterinária Presidente Dutra Ao lado da TV Subaé Jefpel Uma das maiores distribuidoras de peças do Nordeste Jefpel Com 8 unidades em Salvador Feira de Santana Natal e Aracaju Equipan Equipamentos para Padarias Açougues e Supermercados 3225-1622 Farmácias da Economia Tem uma sempre perto de você Delivery da Economia 3625-3777 Colégio Tayhane Pinheiro Matrículas abertas do berçário ao ensino médio 992-49-0011 Ou arroba Colégio Tayhane Pinheiro Silvério Silva Todo mundo quer ouvir Programa Silvério Silva Jornalismo sério e descontraído Silvério Silva Oferecimento Café 2 de Julho 30 anos levando mais sabor ao seu dia Puríssimos Suínos Uma empresa do Grupo Balbino Santana Forte Autopeças Nacionais e Importadas Televendas 3024-4242 Nordeste Irrigação e Máquinas Presidente Dutra E Avenida de Contorno Nordeste Mais que Irrigação HM Móveis Planejados Escritórios e Escolares 21 anos realizando sonhos Direção Márcio Fontes Mundo Veterinário Equipamentos Vacinas Ações e Nutrição Farmácia e Clínica Veterinária Presidente Dutra Ao lado da TV Subaé Jeff Pell Uma das maiores distribuidoras de peças do Nordeste Jeff Pell Com oito unidades em Salvador Feira de Santana Natal e Aracaju Equipan Equipamentos para padarias Açougues e supermercados 3225-1622 Farmácias da Economia Tem uma sempre perto de você Delivery da Economia 3625-3777 Colégio Tayhane Pinheiro Matrículas abertas do berçário ao ensino médio 992-49-0011 Ou arroba Colégio Tayhane Pinheiro Silvério Silva Todo mundo quer ouvir Programa Silvério Silva Jornalismo sério e descontraído Silvério Silva Oferecimento Café 2 de Julho 30 anos levando mais sabor ao seu dia Puríssimos Suínos Uma empresa do Grupo Balbino Santana Forte Autopeças Nacionais e Importadas Televendas 3024-4242 Nordeste Irrigação e Máquinas Presidente Dutra E Avenida de Contorno Nordeste Mais que Irrigação H&M Móveis Planejados Escritórios e Escolares 21 anos realizando sonhos Direção Márcio Fontes Mundo Veterinário Equipamentos Vacinas Ações e Nutrição Farmácia e Clínica Veterinária Presidente Dutra Ao lado da TV Subaé Jefpel Uma das maiores distribuidoras de peças do Nordeste Jefpel Com oito unidades em Salvador Feira de Santana Natal e Aracaju Equipan Equipamentos para padarias Açougues e supermercados 3225-1622 Farmácias da Economia Tem uma sempre perto de você Delivery da Economia 3625-3777 Colégio Tayhane Pinheiro Matrículas abertas do berçário ao ensino médio 992-49-0011 Ou arroba Colégio Tayhane Pinheiro Programa Silvério Silva Jornalismo sério e descontraído Oferecimento Café 2 de Julho 30 anos levando mais sabor ao seu dia Puríssimos Suínos Uma empresa do Grupo Balbino Santana Forte Autopeças Nacionais e Importadas Televendas 3024-4242 Nordeste Irrigação e Máquinas Presidente Dutra E Avenida de Contorno Nordeste Mais que Irrigação HM Móveis Planejados Escritórios e Escolares 21 anos realizando sonhos Direção Márcio Fontes Mundo Veterinário Equipamentos Ações e Clínica Farmácia e Clínica Veterinária Presidente Dutra Ao lado da TV Subaé Jefpel Uma das maiores distribuidoras de peças do Nordeste Jefpel Com 8 unidades em Salvador Feira de Santana Natal e Aracaju Equipan Equipamentos para padarias Açougues e Supermercados 325-1622 Farmácias da Economia Tem uma sempre perto de você Delivery da Economia 3625-3777 Colégio Tayhane Pinheiro Matrículas abertas do berçário ao ensino médio 992-49-0011 Ou arroba Colégio Tayhane Pinheiro Silvério Silva Todo mundo quer ouvir Programa Silvério Silva Jornalismo sério e descontraído Silvério Silva Oferecimento Café 2 de Julho 30 anos levando mais sabor ao seu dia Puríssimos Suínos Uma empresa do Grupo Balbino Santana Forte Autopeças Nacionais e Importadas Televendas 3024-4242 Nordeste Irrigação e Máquinas Presidente Dutra E Avenida de Contorno Nordeste Mais que Irrigação HM Móveis Planejados Escritórios e Escolares 21 anos realizando sonhos Direção Márcio Fontes Mundo Veterinário Equipamentos Vacinas Ações e Nutrição Farmácia e Clínica Veterinária Presidente Dutra Ao lado da TV Subaé Jeff Pell Uma das maiores distribuidoras de peças do Nordeste Jeff Pell Com 8 unidades em Salvador Feira de Santana Natal e Aracaju Equipan Equipamentos para padarias Açougues e supermercados 325-1622 Farmácias da Economia Tem uma sempre perto de você Delivery da Economia 3625-3777 Colégio Tayhane Pinheiro Matrículas abertas do berçário ao ensino médio 992-49-0011 Ou arroba Colégio Tayhane Pinheiro Silvério Silva Todo mundo quer ouvir Programa Silvério Silva Jornalismo sério e descontraído Silvério Silva Oferecimento Café 2 de Julho 30 anos levando mais sabor ao seu dia Puríssimos Suínos Uma empresa do Grupo Balbino Santana Forte Autopeças Nacionais e Importadas Televendas 3024-4242 Nordeste, Rigação e Máquinas Presidente Dutra E Avenida de Contorno Nordeste Mais que Rigação HM Móveis Planejados Escritórios e Escolares 21 anos realizando sonhos Direção Márcio Fontes Mundo Veterinário Equipamentos Vacinas, ações e nutrição Farmácia e Clínica Veterinária Presidente Dutra Ao lado da TV Subaé Jefpel Uma das maiores distribuidoras de peças do Nordeste Jefpel Com 8 unidades em Salvador Feira de Santana Natal e Aracaju Equipan Equipamentos para padarias Açougues e supermercados 3225-1622 Farmácias da Economia Tem uma sempre perto de você Delivery da Economia 3625-3777 Colégio Tayhane Pinheiro Matrículas abertas do berçário ao ensino médio 992-49-0011 Ou arroba Colégio Tayhane Pinheiro Silvério Silva Todo mundo quer ouvir Programa Silvério Silva Jornalismo sério e descontraído Silvério Silva Oferecimento Café 2 de Julho 30 anos levando mais sabor ao seu dia Puríssimos Suínos Uma empresa do Grupo Balbino Santana Forte Autopeças Nacionais e Importadas Televendas 3024-4242 Nordeste Irrigação e Máquinas Presidente Dutra E Avenida de Contorno Nordeste Mais que Irrigação HM Móveis Planejados Escritórios e Escolares 21 anos realizando sonhos Direção Márcio Fontes Mundo Veterinário Equipamentos Vacinas Ações e Nutrição Farmácia e Clínica Veterinária Presidente Dutra Ao lado da TV Subaé Jeff Pell Uma das maiores distribuidoras de peças do Nordeste Jeff Pell Com 8 unidades em Salvador Feira de Santana Natal e Aracaju Equipan Equipamentos para padarias Açougues e supermercados 325-1622 Farmácias da Economia Tem uma sempre perto de você Delivery da Economia 3625-3777 Colégio Tayhane Pinheiro Matrículas abertas do berçário ao ensino médio 992-49-0011 Ou arroba Colégio Tayhane Pinheiro Silvério Silva Todo mundo quer ouvir Programa Silvério Silva Jornalismo sério e descontraído Silvério Silva Oferecimento Café 2 de Julho 30 anos levando mais sabor ao seu dia Puríssimos Suínos Uma empresa do Grupo Balbino Santana Forte Autopeças Nacionais e Importadas Televendas 3024-4242 Nordeste Irrigação e Máquinas Presidente Dutra E Avenida de Contorno Nordeste Mais que Irrigação HM Móveis Planejados Escritórios e Escolares 21 anos realizando sonhos Direção Márcio Fontes Mundo Veterinário Equipamentos Vacinas Ações e Nutrição Farmácia e Clínica Veterinária Presidente Dutra Ao lado da TV Subaé Jeff Pell Uma das maiores distribuidoras de peças do Nordeste Bilhões e 500 milhões O Hospital da Mulher Exatamente Em consulta Fez 852.747 Atendimentos 319 homens Trabalhando como escravos Foram resgatados No ano passado A Bahia exportou 12 toneladas de produtos Da agricultura familiar Para Portugal Os brasileiros Sacaram 87 bilhões E 800 milhões A mais do que Depositaram Na poupança 40 milhões De pessoas Esqueceram 7 bilhões E 500 milhões Nos bancos E esse dinheiro Está lá No banco Aguardando por você É só ir pegar Ok? No temporal De 2023 Só no Brasil Caíram 209 mil raios O governador Jerônimo Estabeleceu O recorde Investindo 8 bilhões 8,38 bilhões De reais E é o seguinte O INSS Afastou do trabalho 288.865 Pessoas Por transtornos Mentais Que situação É meu? Muita gente Nessa situação Olha aí O Hospital Geral Cléreston Andrade O Cléreston Andrade Já usou 214.736 Procedimentos 50.472 Emergências 164.264 Diagnósticos Terapêuticos E a Petrobras Gastou com funcionários Que viajaram Para os Estados Unidos Miami Amsterdã Amsterdã Holanda Paris França Londres Inglaterra Dubai Emirados Emirados Árabes É Foi uma fortuna Viu? 31 bilhões 437 milhões 904 Mil reais O presidente O presidente Lula Gastou em viagens Internacionais O equivalente A 59 mil Salários mínimos E como se não bastasse Em São Paulo No Natal De 2023 Dos 56.924 Presos Da saidinha de Natal 2.741 Não retornaram E um deles Ainda matou Um sargento PM Em Minas Gerais Assim também Demais também 11 horas 52 minutos Bom Eu quero parabenizar O deputado Zé Neto Que está aniversariando também Além do Silveiro II O deputado Zé Neto E para todos os aniversariantes do dia Nossos cumprimentos Nossos parabéns E eu gostaria de mostrar Essa homenagem Hein? Essa homenagem Que o deputado Zé Neto Me emprestou Na Câmara dos Deputados Programa Silvério Silva Informando Divertindo E contribuindo Com a cidade Há 60 anos Você está Na RRC ZYV 515 102.1 MHz Rádio Sociedade News FM Feira de Santana Mais qualidade Com a credibilidade de sempre 24 horas do ar Vende RRC Pois é Pois é Então Agora 11 horas 54 minutos Eu falei que O deputado Zé Neto Está aniversariando Aqui eu estou lhe parabenizando Lhe desejando saúde e paz E um bom trabalho E dizer também Da homenagem Que ele me prestou Na Câmara dos Deputados Mas eu queria aqui Sr. Presidente Agradecer a mesa Por ter publicado A nossa moção De congratulações Com o radialista Feirense Nosso querido amigo Silvério Silva Que faz 60 anos De rádio esse ano Atualmente ele tem Um programa de rádio Na Rádio Sociedade News De feira Aos domingos Líder em audiência E uma figura extraordinária Jovem Com mais de 60 anos De rádio E eu queria aqui Homenageá-lo E agradecer aos pares E agradecer a esta casa Que leva aos anais Desta casa Essa homenagem A essa figura extraordinária Que junto com sua família Leva a nossa comunidade A comunidade de ferença De toda a região E de todo o interior da Bahia Informação Alegria Disposição E acima de tudo Um exemplo de cidadão Que com 60 anos de rádio Continuar trabalhando Na labuta Com o Brasil Para a Bahia Ok Deputado Zé Neto Leve o nosso abraço Ao colega E diga que na realidade E saiba O rádio É o que leva Alegria para o povo Ainda hoje Não é Independente do crescimento De televisão Internet Mas o rádio É aquilo que as pessoas Ouvem ainda No pé do ouvido Muito obrigado Deputado Zé Neto Pois é Então isso aí 11 horas 56 minutos A homenagem Que o deputado Zé Neto Me prestou Na Câmara Dos deputados Silvério Silva Levando longe Em alto E bom som O nome dessa terra Silvério Silva Liz Oi Liz Eu Oi Silvério Silva Tudo azul Fale A gente vai Não conte a sua história A minha É Não dá tempo não Por quê? É muita história É muita história É muita né Fica me devendo Eu fico A gente vai Acompanhar uma matéria Feita por Paulo Silva Aqui na Na UPA Da queimadinha Que essa semana Que essa semana Teve duas situações Que eu Que eu trouxe o pessoal Para aqui Trouxe para uma Da Rua Nova E uma da Queimadinha Na Rua Nova Tinha mais ou menos Umas 200 pessoas lá E tinha um médico Atendendo Lá dentro Um imundista lá dentro Imundo Imundo Super imundo As camas Tudo sem o sol O pessoal Que está na regulação Misturado com O pessoal da emergência Que está chegando E o que é que ocorre Um médico Para atender Mais de 200 pessoas Aí essa semana Teve outra situação Eu trouxe aqui Na UPA Da queimadinha É a mesma situação Não tem médico Nesse feriado E o que é que está correndo O pessoal Tem que correr Para dentro aí Que o que aconteceu Lá atrás Com aquela Licitação Da empresa Que estava Com a cooperativa Que fizeram aquele Aquele escândalo Faldo do Lento De mais de 130 milhões Que eles roubaram mesmo Está acontecendo Já a mesma coisa aqui Não é diferente não É o mesmo esquema É a licitação comprada Está entendendo? E hoje O que está acontecendo Aqui não existe Isso aqui é vida É saúde E eles estão brincando Com a vida do povo Quem tivesse o pessoal Com alguma situação Doente aí Não traga para que Para essa folha clínica não Porque vocês estão Trazendo o corredor da morte Está entendendo? O governo do estado Tem uma certa culpa Porque sabe Que o prefeito daqui Não investe na saúde E era para mandar alguém Viscalizar para ver Como é que está Esse pessoal da regulação Porque estão morrendo Mesmo nos corredores E estão misturando O pessoal da regulação Com o pessoal Do atendimento De emergência Não tem soro Não tem remédio nenhum Aqui Está um negócio aqui Só quem chega aqui Que é para ver Está um negócio absurdo E não existe Isso aqui é saúde É vida Tem que começar A denunciar A empresa que está Trabalhando aqui Que já está No mesmo esquema Da cooperativa Estão botando a mão Está aí Silveira Ouvimos a reclamação E o desabafo Do Guto Serqueira Que é comerciante E o desabafo Legenda Adriana Zanotto 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 E aí, né? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aí, né? Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aí, né? Legenda Adriana Zanotto 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 E aí, né? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aí, né? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto